E aí turminha, aqui tá, tem um ovo cru, aqui ó, tá cru, e aqui tem ó, aproximadamente 100 gramas da Premier Raças Grandes, aqui ó, pra filhote, e aqui tá a criança, senta, senta, tá esperando o rango aí ó, tá vendo aí? Esse aí é o Zeus, beleza? Vamos preparar aí agora, aí galerinha, veja aí, não tem segredo, vocês começam com o ovo cozido, né, começa com o ovo cozido, aí vai depois, vai diminuindo o cozimento, entendeu? Até o ovo cru puro eu já dei, e ele come de boa, sabe? Aí, não, mas a ração é super premium, por que você tá fazendo isso, vai? Não, eu tô fazendo isso pra dar um bônus, né, pra poder dar uma melhorada ainda mais, tá aí ó, vocês acham que eles vão comer? Entendeu? O ovo cru é muito bom pro animal, entendeu? Principalmente pra raças grandes, gigantes, como o roto e vale aí ó, tá vendo aí ó, esse é o Zeus, aí ó, aguardando o rango dele, aí já sabe que tem que sentar, se ele não sentar, ele não come, tá vendo? E esse aqui é o caninhozinho que eu fiz, ó, entendeu? É um caninhozinho, um caninhozinho que tem mais ou menos 1,20m de largura com 5 de comprimento, ó, eu fiz uma paredezinha aqui ó, tá vendo? Fiz uma paredezinha aqui ó, se ele quiser dormir aqui, tal, questão de frio, vento, né, ali tá um ralozinho ó, pra quando for lavar o caninho, pessoal, quando for fazer o caninho, faz o ralo, entendeu? Pra água escoar direitinho, futuramente eu vou colocar piso aqui ó, na parede toda, e a medida que ele vai, ele vai coisando, ele vai, é, comendo praticamente né? Aqui tem uma torneira, e aqui tem um chuveiro aqui ó, beleza? Aqui ó, vai fazer 3 meses aqui ó, o Zeus, vamos lá, colocar o rango agora Ó lá, senta, fica, 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 ó lá Ó lá, não tem segredo e não tem mistério, tá vendo? Ficãozinho aí ó, não tem zoom aí não, não tá no zoom não aí turma, viu? Esse, o Zeus vai fazer 3 meses, agora dia 26, eu dei a terceira dose da vacina, né? E a importada, tá pesando quase 12 quilos, essa criança aí, tá pesando quase 12 quilos A minha meta era 14, né? Pela tabela, era 14, mas a gente tá atingindo um bom desempenho Já damos, já demos o Simparic, né? Pra ele, de 5 a 10 quilos, né? Pela experiência da turma aí, que tem canil, até 6 meses, o Simparic, ele dá uma segurada boa, né? Ele tem uma ação muito boa no animal, tá vendo aí ó? Ação Premier, eu indico, ouviu aí turma? A Premier é muito boa, viu? Premier, os grãos são maiores, né? O cocô sai durinho O animal, ele mastiga, não engole de primeira Ele vai mastigando, ó Entendeu? E o ovo tá aí, ó Olha lá Olha lá Ele lambe a vasilha todinha Olha lá Turminha, eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Se inscrevam no canal Deixa o like, compartilha o vídeo Pra você que quer Melhorar a alimentação do seu Hot Valley Super indico O ovo Uma ração super prêmio E a vermifugação em dia Beleza? Deixa aí nos comentários Algumas perguntas de vocês aí Pra eu tá respondendo Se eu souber, eu respondo Se eu não souber, a gente procura saber Forte abraço pra vocês, turma Fiquem todos com Deus Senta, senta Senta Senta, Zéus Senta 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 Aê, garoto Valeu Um abraço pra todos